Não, não, eu não sei a poupança quanto é que tá trabalhando. Mãe, já chegou? Mãe. Tá dormindo, graças a Deus. A fã não vai saber que eu quero ser doidinha. Oi. Oi, mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que é? Ah, eu gasto em todo o dinheiro. Todo? Todo. Você é muito responsável. Eu sou responsável, é porque eu vim... Não é! Eram sapatos novos. E eu tive... A sua educa acabou. Eu tive que vender a casa. A casa? A casa. Na verdade, eu tive... Como ousa? Vendi a casa. E por quê? Vamos ver... Pra conseguir todo o dinheiro de volta. Não se preocupe. Esse lado é do cú. Mãe, então só lá. Não, 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 tocando. Deixa eu... Olá! Vovó, eu gastei todo o dinheiro. Olá! Oh, meu Deus. Eu gastei todo o dinheiro, vovó. Por quê? Eram sapatos novos. E qual é? E eram outras coisas. Tipo, o quê? Gastei tudo em... Em muitos dias, sabe? Depois que minha mãe saiu, eu gastei tudo em muitos dias e minha mãe faltou tantos dias. E vamos ter que dormir... Vamos ter que morar lá na casa da vovó, lá na fazenda. Vamos ter que ir. 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 Obrigado.